Fala aí meu nome, beleza? Mais uma aula do nosso curso de informática básica e hoje a gente vai falar sobre modems. Muita gente aí sabe o que é modem, conhece ou tem ou chama errado, mas eu vou te ensinar hoje o que é modem de verdade pra você nunca mais falar errado, porque que é um modem, tudo bem, você pode falar errado o quanto você quiser, até porque eu mesmo, você vê o jeito que eu falo, nunca falo exatamente como as palavras devem ser pronunciadas de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Então eu falo sempre usando contrações, usando giriço, um monte de coisa e não é porque você vai aprender o termo certo hoje e vai ficar, tipo, laxando os outros na rua, beleza? Mas eu vou te ensinar o certinho pra você ficar esperto, já que é um curso de informática, tem que aprender alguma coisa, né? Vamos lá começar, vamos com a vinheta dos negócios que o Paulinho vai colocar aí e já vamos começar a aula. Vamos lá, o que que é um modem? Primeiro de tudo tem que explicar o significado da palavra modem. Então o modem é isso aqui, ó, ele vem de modulação, eu tô traduzindo pra português, tá, porque é modulista, e de modulação. E o que que isso quer dizer pra gente na vida real, na prática? Basicamente a modulação é pegar esse sinal aqui, é transformar os sinais que tem no computador num sinal que possa ser transmitido para redes de longas distâncias, pra internet, basicamente. Então o modem, ele vai modular o sinal do jeito que ele fique assim, em formatinho de onda, de acordo com a tecnologia, eu tô resumindo, e a demodulação é transformar isso em ondas que sejam entendidas pelos computadores, que normalmente é uma onda quadrada de sinal digital. Isso aqui, só pra você que quer saber, é analógico, é uma onda natural, e essa aqui é uma onda digital, que é tratada por sistemas digitais de computadores. O modem basicamente vai fazer isso, ele vai transformar essa onda analógica em onda digital, e de digital pra analógica, e vice-versa, isso acontece o tempo todo. Então o dispositivo modem que supostamente tem na sua casa, você vai descobrir mais daqui a pouco o que que é, ele basicamente faz isso, ele pega o sinal da rede da tua casa, que é um sinal quadrado do teu computador, modula pra um sinal analógico de ondas de rede externa, transmite. Quando o sinal volta pra você, ele transforma de analógico pra digital, então ele fica modulando pra ir pro repundo, demodulando pra chegar pra tua casa. Por isso que o nome dele é modem, porque ele modula e demodula o sinal. Sabendo disso, a gente tem três tipos de modem. Eu tenho o modem interno, eu tenho o modem externo, e o modem on-board. Esse interno e externo é com relação ao gabinete do computador. Quando eu falo que o modem é interno, quer dizer que ele tá dentro do gabinete do computador junto com a placa-mãe, o que hoje em dia não acontece mais. Eu tenho o modem externo, que é aquele que fica fora do gabinete da placa-mãe. É aquele modem que ele não tá dentro do gabinete, mas ele tá fora do gabinete da placa-mãe, e eu acredito que é o modem de todo mundo hoje. Ninguém tem aquele modem da Clá... Dentro do gabinete junto com a placa-mãe. E o modem on-board é aquele modem que tá soldado na placa-mãe, aquele modem que vem junto com a placa-mãe do computador. Você compra de fábrica, junto com a placa-mãe vem porta USB, placa de vídeo e o modem, que também hoje em dia não se tem mais. Então eu tenho o modem interno dentro do gabinete, modem externo fora do gabinete, e modem on-board vem soldado com a placa-mãe. Aí vindo aqui pro nosso material, tem o primeiro aqui que é o modem interno, que é o fax modem, que quem é dos anos 90 e 2000 deve ter utilizado a conexão chamada de discada, que é aquela conexão que você discava pra algum lugar. IG, claro, Ball, Terra, esse monte de coisa aí que a gente usa mais. Basicamente o seu computador ele tinha essa plaquinha aqui, é uma plaquinha que você espetava ali na placa-mãe, onde o fio do telefone entrava de um lado pra poder dar acesso à internet, e saía do outro pra ir pro telefone pra você poder falar com as pessoas. E esse já não se usa mais. Gente, se você que tá assistindo aí tá usando conexão de discada, deixa aqui nos comentários que eu acho que não. O próximo modem é o modem ADSL, que é o que a maioria das pessoas usa. Não, não é a maioria. Muita gente usa hoje em dia que é o modem das operadoras. A Oi usou por muito tempo, o modem ADSL. A Tim usou também. Então é aquele modemzinho que você vê um cabinho de telefone. Ele vem pelo sinalzinho do telefone, vê um fiozinho de telefone, entra aqui ó, fiozinho de telefone, e aí você obrigatoriamente tinha que ter uma linha telefônica, hoje em dia já não precisa mais, né? Mas você obrigatoriamente tinha que ter uma linha telefônica pra ligar no modem, pro modem fazer a comunicação pros computadores da sua casa. A ADSL modem é o nome da tecnologia de comunicação. Essa tecnologia ainda é usada hoje, mas é um derivado, né? Pode ter o VHDSL, tem o SDSL, não importa. Você pode saber que é o primeiro. Usava a linha telefônica, mas era uma plaquinha dentro do computador, que a gente chama de fax modem, ou modem interno. O segundo é o modem ADSL, que precisa da linha telefônica, mas fica fora do gabinete do computador. O terceiro é o cable modem. Esse cable modem, normalmente, é aquele cabinho branco, que é o cabo coaxial, que é um cabinho branco, né? Parecido com cabo de antena. A NET usa isso. Então você tem NET, claro, não é mais NET, né? Claro. Você tem aquele cabo da Sky, que é um modem que vem cabo coaxial pra ele, pra ligar, tipo TV a cabo, não tem a Sky. Sky é antena, né? Mas você tem a NET, que era TV a cabo. Então, é basicamente isso. É um cabo coaxial que entra nesse modem, e ele faz a comunicação. Por isso que é cable modem. Eu sei que o outro também é cabo, só que é um cabo de linha telefônica, e como utilizava-se muito ADSL pras linhas telefônicas, ficou como nome de ADSL. É tanto que você chega lá e fala, moço, me dá um modem ADSL, vem esse tipo de modem. Hoje em dia, não tem só cable modem. Você pega um modem de operadora, ele vem com cabo coaxial, vem com cabo de telefone, tudo junto. O próximo aqui é o Wi-Fi modem. Eu acho que hoje em dia é o que 99% das pessoas têm, que é um modem que tem Wi-Fi também. Eu lembro muito das operadoras lá em 2012, 2013, anunciando assim, internet com Wi-Fi grátis. Mãe, gente, como Wi-Fi grátis? Se compra um modem, ele vem com Wi-Fi. Não estou entendendo. Então, você ficava anunciando muito. Hoje em dia, é só a internet. Precisa mais anunciar, porque não é um diferencial, porque todos têm. Até porque não era um diferencial, era só para você comprar um equipamento. Esse daqui era para isso, que é o que hoje em dia todo mundo tem. Vou usar o meu quadro branco de novo, vou te explicar uma coisa para você saber. Você não precisa falar por aí, mas você precisa saber. A gente tem uma coisa chamada modem. A gente tem outra coisa chamada switch. A gente tem outra coisa chamada access point. A gente tem outra coisa chamada roteador. A função de modem foi a que eu acabei de explicar. Pega o sinal de rede externa da rua, modula, converte para sinal de rede interna dentro da nossa casa. Então, a função dele é realmente isso. Modular só tem essa função. O que é a função de switch? Olha para o seu modem agora, provavelmente ele pode ter umas quatro portinhas amarelas. Você olha assim, tem quatro portinhas amarelas. O meu, por exemplo, tem quatro portinhas amarelas. Está ali, quatro portinhas amarelas. Essas portinhas amarelas são as portas de função de switch. Qual é a função do switch? Interligar computadores. Por isso que na sua casa você tem ali três, quatro cabos que você pode ligar nessas portinhas amarelas e fazer a comunicação entre os computadores, as televisões que tem na tua casa, esse monte de coisa. Então, eu tenho a parte de modem. Converte o sinal da minha casa do mundo, do mundo para a minha casa, para a gente fazer essa comunicação ida e volta. Eu tenho a função de switch, que é para eu conseguir interligar computadores por cabo na minha casa. E eu tenho o access point, que é o quê? É o Wi-Fi. Esse access point é o seguinte, é um ponto de acesso. A função do access point é converter sinal de cabo para Wi-Fi. Com certeza, independente de qual operadora que você usa, a não ser que seja uma operadora de telefonia móvel, tem que chegar um cabo até a sua casa e aí o equipamento que você chama de modem converte de cabo para Wi-Fi. E aí você tem o Wi-Fi. Que é o que está vindo aqui, está vindo um cabo ali, chegou o cabo no equipamento, o equipamento transforma para Wi-Fi. Todo equipamento que transforma sinal de cabo para Wi-Fi a gente chama de access point. Simples assim. E a última coisa é o roteador. O que é o roteador? É o cara que compartilha a internet com todo mundo da tua casa. Se não tivesse um roteador, você precisaria configurar a internet em cada dispositivo manualmente para discar, para ligar, para fazer alguma coisa. Então, o seu modem, ele tem a função de conexão com a internet, onde ele bota usuário e senha referente ao seu plano. Se você já configurou alguma vez na vida, dá uma olhada no curso prático de redes aqui do canal, onde a gente explica como é que funciona isso e configura. Mas basicamente, você teria que configurar o teu modem, que você chama de modem, para ele falar com a rede da operadora, para identificar que você é cliente, colocar o teu usuário e senha e você conectar à internet. Quem faz isso é a função de roteador. Só que o que você tem em casa, que você chama de modem, ele tem a função de modem, porque ele pega sinal externo e converte para interno. Ele tem a função de switch, porque você consegue interligar 2, 3, 4 computadores. Ele tem a função de access point, porque ele transforma sinal de cabo para Wi-Fi, e assim você usa Wi-Fi. E ele tem a função de roteador, que conecta à internet sem você precisar fazer nada. Você só liga e ele conecta sozinho para você. Quando um dispositivo tem essas 4 funções, na verdade tem mais de uma dessas funções, a gente chama ele de gateway. Então, toda vez que você fala assim, ah, meu modem, não, não, eu sou modem. Esse nome que você está dando não existe. Ele é um gateway, que é um equipamento que consegue fazer esse monte de comunicação diferente. Ele consegue fazer comunicação da rede da tua casa com o mundo, ele consegue fazer comunicação entre computadores, ele consegue fazer comunicação entre cabo e rede sem fio, e ele consegue conectar com a rede lógica da operadora. Todo equipamento que tenha essa qualidade, essa característica, a gente chama de gateway. Então, o nome certo do equipamento que tem na tua casa é gateway. Os alunos, às vezes, falam comigo, não, Alfredo, não é? Cara, é gateway e o nome está errado. Ah, mas eles vendem como roteador sem fio. Está errado. É um gateway que tem uma função de access point. Só que é fácil, o mercado bota esse nome, que imagina um senhorzinho de idade falando gateway, uma pessoa que não entende nada de computador falando gateway. Então, eles falam roteador mesmo, que é o que o pessoal acostumou, assim, como pendrive. Não existe o termo pendrive. O nome certo é flash drive, que é o drive, um dispositivo com uma memória flash. A mesma coisa acontece aqui. Então, assim, saiba que o que tem na tua casa para você estar conectando à internet é um gateway. Mas você pode chamar de modem. Não tem problema, eu não vou ficar triste com você. Só que, tecnicamente, chamar de modem está errado. Espero ter te explicado bastante coisa sobre esses negócios de modem e as internets. E, já sabe, me segue nas redes sociais. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre as peças do computador, HD, SSD, esse monte de coisa que a gente não falou tão bem. Vamos falar mais específicos agora e já estamos indo para o finalzinho. Você vai ficar feliz em poder tirar o seu certificado lá na plataforma de cursos. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho